Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Deputados do Estado. Agradecer as explicações que a Sra. Ministra nos trouxe, nomeadamente na forma como muito claramente desenhou o processo que foi necessário de posicionamento das entidades do Poder Central para dar os instrumentos que as entidades do Poder Local necessitam para poder recorrer às famílias e às empresas, chamando a atenção de que essa ação é extremamente necessária para haver enquadramento legal para a ação, porque sem enquadramento legal não seria possível os apoios estarem a chegar às famílias e às empresas. E gostaria de dizer que esta audição, este requerimento, acabou por colocar esta audição no tempo certo, porque não teria sido possível fazer este desenho e percebermos as dificuldades existentes se estivéssemos a fazer esta audição em cima dos títulos dos jornais na semana a seguir às inundações. E demonstrando a dificuldade que é a obtenção de dados, eu posso dar o exemplo daquilo que conheço melhor, que é o município de Lisboa, onde a partir de uma estimativa de 15 milhões de prejuízos a empresas e a famílias, houve um conjunto de programas para apoiar empresas em 740 mil euros e famílias em 200 mil euros e até hoje apenas se conseguiu apoiar as empresas em 40 mil e as famílias em 87 mil. Isto é demonstrativo que, de facto, a realidade precisa de tempo para acorrer às dificuldades das pessoas e, precisamente, nós, enquanto Poder Legislativo, temos que estar atentos àquilo que são os processos que vão sendo desenhados para poderem servir de modelo para que no futuro as coisas corram de forma melhor e se possa aprender com as dificuldades do dia-a-dia. Muito obrigado, Sr. Presidente.